Então, na ação penal 506-3271-36, a denúncia também, numa outra parte dela, faz uma referência a crime de corrupção, não imputa especificamente esses fatos aí à senhora, mas faz uma referência a um acerto de vantagem devida que teria havido entre o seu marido, desculpa, até imputa a senhora especificamente esse fato, entre a Andrade Gutierrez e o seu marido, o senhor Wilson, o senhor Carlos Miranda, relativamente ao contrato da Petrobras para a terraplanagem no Comperge. A senhora tem algum conhecimento a esse respeito? Excelência, eu não conheço nenhum desses executivos que constam da denúncia, que fazem parte da Andrade Gutierrez, tive a oportunidade de ver que, inclusive, em alguns depoimentos eles mencionam que não me conhecem. Tomei conhecimento dos supostos fatos ocorridos inicialmente por noticiário e depois exclusivamente pela leitura da denúncia. Não consigo imaginar por que razão eu figuraria como intermediadora, se foi o que eu bem entendi, da leitura da denúncia de um crime de corrupção passiva, desconhecendo fatos e pessoas. A senhora conhece a Michele Tomás Pinto? Conheço, foi minha secretária. Secretária no escritório de advocacia? Isso. Que período que ela trabalhou com a senhora? Ela trabalhou por 10 anos, acho que ela ingressou em 2005. A senhora recebia valores em espécie enviados pelo seu marido ou por terceiras pessoas no seu escritório? Não recebia. A senhora Michele, ao prestar depoimento em juízo aqui, disse mais ou menos em síntese que o senhor Luiz Carlos Bezerra comparecia ao escritório da senhora para entrega de valores em espécie. Geralmente, toda semana, sextas-feiras, que ela teria presenciado entregas. Ela até escreve aqui um valor de 200 a 300 mil reais por entrega por semana. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Excelência, a Michele foi minha secretária por mais de 10 anos. Uma pessoa da minha absoluta confiança, a quem eu delegava absolutamente tudo em relação não só à agenda, mas pagamento das minhas contas. Uma pessoa que detinha informações dos meus cartões de crédito, senhas bancárias e privava de todo o conhecimento e a intimidade da minha vida. Ela, não sei exatamente quando isso iniciou, mas algum tempo atrás, ela foi demitida no final de 2015, exatamente em novembro de 2015, ela foi demitida. Meses antes, eu fui contactada pela gerente do meu banco, dizendo que não estava entendendo porque a minha secretária estava comparecendo com muita frequência a uma agência bancária na Barra da Tijuca para realizar pagamentos meus com cheques meus assinados. E que, na verdade, havia possibilidade de se fazer esses pagamentos através de token e que já não se justificava a ida física dela. E que me advertiu que eu ficasse de olho porque esses cheques iam assinados e que ela preenchia. De fato, ela ficava com mais ou menos dois talonários meus de cheques assinados. Isso me gerou uma certa suspeita e eu comecei a verificar, não só o não pagamento de algumas contas, que embora ela me desse o cheque para assinar como recolhimento de INSS dos meus funcionários, eu verifiquei que ela ficou um ano sem pagar, embora eu assinasse todos esses cheques, enfim. Uma sucessão de acontecimentos, inclusive... Você ficou sem pagar os seus funcionários por um ano? Oi? O INSS, ela deixou de recolher o INSS dos meus funcionários. E culminou com uma investigação, inclusive, delicada, feita no meu cartão de crédito, porque houve diversas compras que eu, a todo momento, dizia para ela solicitar o estorno. Nós solicitávamos, inclusive, era estornado e, depois de um certo momento, eu pedi que o banco fizesse uma apuração do que seriam aquelas aquisições. O banco me informou que, na verdade, todas aquelas que eu havia questionado, que eu tinha pedido que fosse estornado, tinham sido realizadas pela minha secretária Michele, porque, normalmente, o banco entra em contato e confirma quando ela é realizada não presencial, essa compra. E, dali para frente, houve uma quebra de confiança, eu resolvi demiti-la, houve um outro incidente com compras de passagens aéreas, também no meu nome, enfim, eu resolvi demiti-la. E, quando da saída dela do escritório, ela portava isso, foi relatado, inclusive, em audiência no Rio de Janeiro, com o excelentíssimo doutor Bretas, que os advogados encontraram na bolsa dela, deixou a bolsa dela aberta, talonaram os meus assinados, quatro cartões de créditos, inclusive, que não estavam desbloqueados, que ela estava levando. E, na verdade, ela estava me fraudando e me roubando durante muito tempo. Eu atribuo essa declaração absurda aí, certamente, a uma represália, porque jamais o Bezerra esteve entregando valores em espécie no meu escritório. E o senhor Carlos Miranda? Também não. Carlos Miranda eu via muito pouco em eventos festivos, porque ele é casado com uma prima e irmã do Sérgio. Bom, é só essa questão de vista, eu passo para o Sérgio. Em relação às oputações de lavagem, no fato 7 da denúncia, tinha sido acertado que os pagamentos iam ser dois boletos bancários e que a senhora foi pedido para cancelar esses boletos e que queria pagar por depósito. Qual o motivo do cancelamento desses boletos? Excelência. O fato 7 é relacionado... É, mas é a Maria Carmona. Carmona. Eu até questiono um pouco isso e, quando li muito toda essa documentação, me ativo aos detalhes dessas informações prestadas por essas lojas, todas elas, de forma muito simplificada, elas informam que a nota foi emitida no meu nome e que os pagamentos foram feitos daquela forma. A forma que supostamente foi pago, nesse caso em que houve cancelamento de boleto, solicitação de cancelamento de boleto, depósito em espécie ou cheques trocados, eu pressuponho que isso tenha sido previamente combinado com alguma pessoa. E em nenhuma dessas situações o senhor vai ver qualquer uma dessas pessoas dizendo que houve algum contato comigo, algum contato telefônico, e-mails. Quer dizer, o que eu acho que falta detalhar nessas questões é que comunicação e de que forma se dava essa comunicação de mudanças ou estruturação desses pagamentos. Jamais foram comigo. O senhor pode selecionar e detalhar todas essas compras. Eu pressuponho que quando se decide fazer um pagamento fracionado, essa certamente não é uma operação simples, é uma operação que exige a comunicação por parte daquele que está procedendo ao pagamento de forma diferenciada, uma comunicação a esse fornecedor, a essa loja. simplesmente dizendo, estou entrando em contato para informar que esse pagamento vai ser feito na data tal, o depósito será de sete parcelas no mesmo dia, de nove mil reais. Imagino que isso tenha sido, no mínimo, trocado e-mails, ligações telefônicas, e vocês já têm todo o meu HD dos meus e-mails, quebras de sigilo telefônico, e afirmo assim com absoluta tranquilidade. Não haverá um contato meu com o financeiro de nenhuma dessas lojas que pudesse indicar uma estruturação de pagamento da forma como está narrado na denúncia. Jamais nenhum deles. E quando eles dizem que a Adriana, presumo que eles estejam considerando o fato de eu ser a compradora. Então, eu quero reiterar isso muito claramente, que essa estruturação feita dessa forma, se de fato ela aconteceu, jamais contou com a minha anuência, com a minha participação e o meu conhecimento. Afirmo aqui que eu só tomei conhecimento dessa forma de pagamento agora na denúncia. especialmente pelo fato de que se fosse de forma diferente, como consta daí, jamais eu teria entrado numa dessas lojas e solicitado, inclusive, que fosse realizado o meu cadastro e emitida qualquer nota no meu nome. Entendi. Com relação ao Luiz Carlos Bezerra, qual era o seu relacionamento com ele em específico? O Luiz Carlos Bezerra era um amigo do Sérgio, que frequentava a nossa casa. Ele é, na verdade, padrinho. Ele é compadre do Sérgio, padrinho do filho mais novo dele. Entendi. E ele tratava de assuntos financeiros da família também, com o Carlos Miranda? Eu não sei. Tá. É que a senhora Michele, como o doutor Moro colocou aqui, relatou que ele ia no seu escritório, levava mais ou menos 200, 300 mil reais em espécie, não é isso? E, de fato, ele foi ao seu escritório, porque nós temos registro de entrada dele lá. O que ele ia fazer lá no seu escritório? Exatamente coincidiu com o período de 2014 e não houve. É simples identificar que, primeiro, não existe qualquer tipo de situação em que o ingresso nas dependências do meu prédio não fosse registrado na porta da entrada do prédio. Necessariamente, os registros constam e não haveria chances dele subir no prédio que não fossem naquelas datas que já constam aí. Ele foi lá? Ele esteve lá para verificar essas escolhas e levar isso ao escritório do Sérgio e entregar à Sônia. Que tipo de escolhas? Dos mobiliários desse ano de 2014. De alguma forma, ele trabalhava na vida financeira da família? Eu não sei exatamente o que ele fazia. Não sei se ele era um boy, se ele levava isso a pedido da Sônia, de que forma que era feito isso. Eu não sei exatamente que atividade qualquer um dessas pessoas exercia. Entendi. Nem Carlos e nem Bezerra. A senhora Ana Lúcia Jucá declarou que os dinheiros em espécie que foram levados ao escritório dela para pagamento de fornecedores, ele levou. Por qual motivo ele tinha levado esse dinheiro? Desconheço. A Ana Lúcia, inclusive, ela, tive a oportunidade de ler, ela disse que isso jamais aconteceu. A relação que nós temos profissional, ela se iniciou em 2003. Ela passou a fazer toda essa parte. Jamais houve qualquer tipo de pagamento. Ao que parece, houve em duas situações, em duas compras, em que ele teria levado. E eu, honestamente, não sei por que razão. Esse pagamento foi feito em espécie. Ela falou que é porque você estava viajando. Não, é verdade. Eu viajo com frequência, mas normalmente cinco, sete dias. Isso foi encaminhado por ordem, certamente, do Sérgio. Entendi. Qual era o salário do governador da época? A senhora conhece isso? Como governador, eu não sei o teto, talvez 20 mil reais. 20 mil reais. Acredito que, com os descontos, gira em torno disso. Entendi. Posso estar enganada. E esse era o único faturamento do senhor Marieta? Ele detinha a empresa, que, na verdade, embora ele não existesse. Qual era a prioridade durante o mandato dele? Eu não sei exatamente quando ela deixou de existir. Mas ele trabalhava na empresa durante o mandato dele? Ele exercia lá a consultoria e eu não tenho detalhes. Ah, durante o mandato dele ele prestava consultoria? Durante o mandato dele, ele certamente recebia dividendos dessa empresa. Ah, tá. E ele recebia 20 mil de governador. Quanto você acha que ele estima que ele recebia dessa empresa? Não tenho a menor ideia. Jamais tratei desse assunto com o Sérgio. Entendi. A senhora Sona relatou que o valor médio de gastos da família era 100, 100 mil reais por mês, ou em determinados momentos até mais. Esse valor é compatível com o salário do governador? Eu não tenho conhecimento dos valores que eram gastos da família. Eu sei que o Sérgio ajudava os outros filhos. Mas eu sequer posso afirmar que sejam esses valores. Um dos sinais exteriores de padrão de consumo. Não te revelaria um padrão de vida superior a 20 mil reais por mês? Mas o meu relacionamento com o Sérgio é matrimonial. Ele não é econômico, financeiro, o que me levaria a sentar. A senhora não questionava com o seu marido na qualidade de gestor público? E a senhora vivendo debaixo do mesmo teto que ele? Tinha um padrão de vida superior aos rendimentos dele? Por vezes agora, recentemente, em 2013 ou 2014, quando nós começamos a ter aquelas ocupações, aqueles protestos, nós conversávamos com isso e ele sempre disse que teve recursos para arcar com todas as despesas que ele arcou durante todo o nosso relacionamento. Uma senhora sabendo que o salário dele era por volta de 20 mil reais. Não questionou a origem desses recursos? Não questionei, minha absoluta confiança no que ele estava dizendo era verdade. Então, o que ele falasse, eu acreditava. E não questionava. No que se refere a isso, eu acreditei. E não questionou em nenhum momento. Conversamos um pouco sobre isso e ele dizia que eram recursos lícitos e eu acreditei. Meu marido. Mesmo com denúncias de corrupção, por exemplo, da Delta, na época, etc. Durante essa vida toda aí, a senhora sempre... É relação de absoluta confiança. Entendi. Muito interessante. Quando a senhora comprou, por exemplo, os vestidos lá de 57 mil reais, de uma vez só, o seu marido com padrão de vida de servidor público recebendo lá 20 mil reais, a senhora não chegou a questionar para ele se podia fazer esse gasto nesse valor, se era caro demais, se não deveria comprar um vestido só e depois você comprava outro, num momento mais propício, mais conveniente para a situação financeira, já que ele era um servidor de 20 mil reais? Foram presentes. Mas presentes caros? Presentes. E ele me deu. Mas você escolheu os vestidos? O senhor já me perguntou se eu questionava. Não questionava isso. Acreditava que os valores eram pagos com dinheiro lícito. Fossem eles presentes ou fossem eles mobiliários escolhidos para a residência? Entendi. Vocês tinham valores no exterior? Seja em contas de senhores, seja em contas offshore ou em nome de defesa? Jamais tive qualquer centavo fora. Não é isso, o marido? Desconheço e acredito que não. Ok. Quando surgiu lá a denúncia do Paulo Roberto Costa, falando que o seu marido tinha recebido valores de propina na Petrobras, a senhora teve tempo de conversar com ele sobre isso? Conversamos pela leitura do Gnaster. E aí? O que foi que falou? O senhor sempre me disse que isso era absoluta mentira, que isso era uma questão política de adversários. E isso, olha só isso. Internamente, a senhora, ainda que fazendo a reflexão própria, imaginou, pô, ter sempre um padrão de vida muito superior à renda de um governador e hoje tem essas denúncias de corrupção, a senhora não questionou-se internamente? Que excelência. O senhor me permite essas questões de foro íntimo relacionadas à relação de confiança e de casamento, eu acho que extrapola aqui a nossa discussão. Entendi. Excelência, sem mais perguntas. O acende de acusação, tem perguntas? Os defensores dos demais acusados, tem perguntas? Sem perguntas. O defensor da própria acusada, tem perguntas? Tem perguntas, excelência. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. A senhora mencionou que realizou duas compras, uma compra de duas camisas na Hermenegia do Genzenha e deu de presente para o seu marido e disse que pagou com cartão de crédito. Tirante essas compras declinadas na denúncia, quando a senhora ia fazer uma compra para a senhora ou um presente para o seu filho que a senhora fosse honrar, como a senhora pagava? Pagava ou com cartão de crédito, normalmente cartão de crédito pela facilidade atual ou um cheque. E como é que a senhora pagava a conta do cartão de crédito? Pagava com transferência, inclusive bancária, da minha própria conta corrente para o cartão diretamente. Perfeito. Muito se falou aqui do padrão de vida. A senhora, brevemente, pode declinar, nesses 23 anos de advocacia, o seu escritório, a trajetória do seu escritório, do ponto de vista do crescimento de advogados e de clientes? Na verdade... Mas a senhora está falando de um universo declinado na denúncia. Existe um universo um pouquinho maior do que a acusação do Ministério Público. Sim, não pode responder. Pode repetir. Pode repetir. A pergunta é... Falou-se sobre o paradão de vida do casal aqui. Eu queria que a senhora explicasse, quer dizer, desde 2004, 2002, quando conheceu o ex-governador, o crescimento do seu escritório e o seu crescimento profissional. Sim. Quando eu conheci o Sérgio, eu era procuradora da Assembleia Legislativa. Tão logo conheci, me desincompatibilizei. Quer dizer, na verdade, me afastei da procuradoria. À época, eu exercia já a advocacia. Na verdade, quando conheci o Sérgio, eu já exercia a advocacia há mais de 10 anos. Há quase 12 anos. E o crescimento foi paulatino. Quando eu conheci, nós já éramos em torno de 8 ou 10 advogados, sócios. Aos poucos, nós fomos aumentando, naturalmente, conforme escritórios de advocacia que desempenham bem as suas funções. Durante um certo período, nós éramos mais de 40 advogados. Advogados, entre advogados, estagiários e funcionários, giramos em torno de 160. Houve uma dissolução da sociedade depois, mas o crescimento é considerável e natural de um escritório de advocacia que estivesse se empenhando bem a sua atividade. Tem uma, a senhora foi perguntada pelo juiz sobre essa acusação de partícipe de corrupção passiva e disse que não entende. Rogério, Norá, Clóvis, Renato, Alberto Quintaes, a senhora conhece, já viu essas pessoas, já esteve com essas pessoas? Não conheço, nunca ouvi passar por mim, não sei quem são. A Andrade Gutierrez já foi cliente do seu escritório? Jamais. Enquanto primeira dama, a senhora manteve o mesmo ritmo no escritório ou teve que... Infelizmente, eu passei no escritório duas, três semanas, perdão, duas ou três vezes por semana, porque na verdade havia não só o Rio Solidário como eventos oficiais que eu acompanhava o Sérgio. E a responsabilidade pela administração do escritório, do ponto de vista gerencial, de contato mais com os clientes, ficou a cargo de quem? A cargo do Sérgio Coelho. Ele deixou de ser sócio? Ele deixou de ser sócio em 2003. Não, acho que é pertinente, doutor. Pode repetir a pergunta? E ele deixou de ser seu sócio? Ele deixou de ser meu sócio em 2013. Não sei precisar exatamente um mês. Há também uma afirmativa da senhora de que, desde que conheceu o seu companheiro, o procedimento sob orientação dele era de que essas compras para casa, compras para ele, fossem encaminhadas, quer dizer, seja pelo fornecedor ou seja pela loja, à secretária particular dele, para que ali se providenciasse a forma, a estruturação do pagamento ou a recusa da compra, o que fosse isso. Mas é desde que conhecê-lo ou isso já acontecia antes? Se a senhora tem conhecimento de se isso já acontecia antes da senhora conhecê-lo? Eu acho que essa era uma regra. A Sônia Batista, ela é secretária do Sérgio, acho que desde o nascimento dos primeiros filhos dele, na verdade, João Pedro tem 28 anos, a Sônia trabalha para o Sérgio, acredito eu, no mínimo há 28, 30 anos, e isso sempre se deu dessa forma e não mudou quando nós nos casamos, sempre foi dessa forma. Isso era encaminhado e definido pela Sônia e pelo Sérgio como se dariam esses pagamentos. E quando eu digo como se dariam esses pagamentos, é se seriam parcelados, se seriam pagos à vista, era encaminhado para eles resolverem. Enfim, em alguma dessas compras descritas na denúncia, a senhora tratou de forma, valor e como depositar ou não depositar os valores? Jamais. A senhora, em algum momento, usou de interposta pessoa para adquirir esses bens ou para pagar esses bens? Jamais. Sempre os fiz em meu nome, considerando que esses valores seriam pagos pelo meu marido. Ponto. Existe menção aqui a uma arquiteta, outra arquiteta, chamada Andréia... Andréia Martins, minha prima. Sua prima? Minha prima. E ela também já ajudou a senhora a... Ajudou. Houve essa compra feita aí na Transarte e eu já tinha definido o mobiliário e ela me disse que recebiam uma comissão pela indicação na condição de arquiteta. E ela foi comigo e me ajudou nessa compra. Eu fiz, na verdade, o pagamento de um sinal para garantir a compra e ela concluiu para mim. Segundo a denúncia, essa Andréia seria uma interposta pessoa para pagar. Ela é uma interposta pessoa, sua prima? De forma alguma. Minha prima e, inclusive, estive na loja, me portei como compradora. Se tivesse a intenção que fosse de forma diferente, ela poderia ter ido lá e comprado. Seria a interposta pessoa, imagino eu que se configuraria uma interposta pessoa. Ela foi como minha prima arquiteta com o objetivo de receber uma comissão, de ficar bem com a loja, enfim. Por uma razão mais voltada ao benefício dela própria do que... E, segundo a troca de informações do Ministério Público com a loja, ela teria feito a emissão dos cheques e como se deu isso depois? Na verdade, isso também foi encaminhado. Eu só dei um cheque, um sinal para garantir, porque, na verdade, era inclusive um mobiliário que estava exposto e que eu teria que optar naquela hora. Eu dei o cheque do sinal e o pagamento restante também a cargo do escritório para que a Sônia definisse se seria pago um complemento à vista, se seria parcelado. E, na verdade, essa compra, o que eu agora estou me recordando, da denúncia, inclusive, que eu li, ela foi feita em parcelas... Na verdade, o pagamento foi em 12 parcelas em um ano. Não houve fracionamento, não houve qualquer tipo de operação que... na expressão de estruturação de operação de pagamento financeiro. Sem mais perguntas, Sérgio. Sérgio, então, uns clarecimentos adicionais por conta dessas perguntas da Transarte, aqui, se você me permite. No fato 22, a denúncia da Transarte, essa mesma, há uma referência a um pagamento, então, uma compra, R$ 67.850,00 na Transarte, teriam sido pagos em 11 parcelas, 10 quitados por meio de cheques emitidos pela sua prima, então, a senhora Andréa Martins. Eu não entendi bem como é que foi o pagamento disso, porque os cheques foram delas, como é que o dinheiro foi transferido para ela? Os cheques foram emitidos por ela. Eu fiz esse pagamento desse sinal, nós estávamos juntas, eu fiz esse pagamento do sinal, e o saldo foi encaminhado à Sônia para que ela resolvesse. Ela decidiu que seriam pagos em 12 parcelas, e o total a ser pago para a Andréa foi ao longo desses 12 meses, que, na verdade, de 11 meses, porque o sinal eu teria pago em espécie. Esses valores não eram da senhora? Perdão. Os valores utilizados para o pagamento? Esses valores eram do escritório do Sérgio. Do Sérgio também? Do Sérgio também. Todas essas compras de excelência relacionadas à casa eram... Não, eu entendi, porque esse aqui tem um fato peculiar, que é essa emissão do cheque pela sua prima, né? Então, por isso que eu insisto em fazer a pergunta, só para ela despejar a resposta que a senhora já tinha dado. E no fato seguinte, no fato 28, desculpa, 23, também da Transart, é uma outra compra de 31.600, e consta que também pagam em cheques pela senhora Andréa. Aqui são quatro cheques de 7.900, pagamentos, mas esses da mesma data, a mesma forma? Esses cheques, eles constaram com a mesma data, mas eles eram mensais, inclusive esclarecido também aí nessa documentação encaminhada pela Transart ao Ministério Público, esses pagamentos foram mensais, embora os cheques tenham sido assinados com a data. A compensação foi mensal? Inclusive, houve um pagamento, na verdade, eles até fizeram uma troca, a Transart fez uma troca com a financiadora, para certamente adiantar o crédito. E os recursos aqui também do escritório do seu marido? O escritório deles, eu acho. Alguma coisa que você gostaria de dizer ao final? Eu gostaria, excelência. No tocante à documentação, que eu tive a oportunidade de ler e reler cautelosamente, eu percebo que, na verdade, não existe algo de sua importância, justamente para identificar a minha situação nessas compras, que é o fato de existir, sem sombra de dúvidas, comunicação relacionada a essa forma de pagamento, a essa estruturação, porque até a mim chegou um orçamento, uma nota fiscal e ponto. Dali para frente, se houve essa estruturação, ela foi negociada com alguém. Eu acredito que essas empresas, eu não só acredito, como tenho certeza que essas empresas têm essa informação. Elas têm, certamente, trocas de e-mail, elas têm, certamente, contatos telefônicos e nada disso foi informado. Na verdade, as perguntas solicitadas pelo Ministério Público se ativeram exclusivamente a em nome de quem saiu a nota e de que forma foi realizado o pagamento. Em se tratando de pagamento dessa natureza, sem sombra de dúvidas, existe comunicação e interlocução constante. Presumo que se eu vá fazer esse depósito de forma fracionada, quando, na verdade, deveria ser mensal, depósitos em espécie, alguém tenha contactado o financeiro e tenha dito, esse pagamento dessa compra realizada pela senhora Adriana, foi negociado dessa forma, mas nós pagaremos da seguinte forma. É óbvio que existe isso, é óbvio que existem registros. Mas eu imagino que exista... E está sendo interceptado. Não, excelência, mas eu imagino que exista um controle interno desses fornecedores, de que forma isso foi pago. Eles têm que ir na baixa desse boleto que... Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, existam essas informações que, para mim, elas são essenciais. Exatamente para descaracterizar o absurdo dizer que, de alguma forma, eu tenha participado de uma estruturação de pagamento com o fim de dissimular, de ocultar qualquer tipo de dinheiro ilícito. Eu acredito que a senhora, a sua defesa, não poderiam ter levantado essa comunicação? Excelência, eu não sei se a minha defesa irá solicitar novas diligências, eu entendo que elas são de suma importância. Se isso foi feito lá pela senhora Sônia e pelo escritório do seu marido, isso não podia ter sido levantado? Eu imagino que o Ministério Público tenha obtido todos esses computadores, tenha... Imagino que isso, de alguma forma, mas eu não tenho dúvida nenhuma, que essa empresa, desde que solicitado pelo juízo, irá informar. Certo. Pois bem, é isso? Mais alguma coisa? Então, pode interromper a gravação. Tchau. Tchau.